Alô meus amigos do canal Begas Caçador Mostrar uma criaçãozinha aqui de Catitu De um amigo meu aqui Catitu e Paca Aê Isso aqui é um macho Essa é fêmea Ô bicho veidroudo Ai, caçar uma lavagem de fora Bicho é valente Olha o tamanho das presas desse filho Já tá furando em cima do focinho dele Mais dois filhotes Aqui, criação das pacas aqui Tem duas pacas aqui Tá tudo dentro do oco do pão Olha os dois filhotinhos Lá de baixo tem dois filhotinhos E aí gaúcho Só o luxo Só o luxo Só o luxo 200 É isso aí galera É isso aí Só pra mostrar aqui a criaçãozinha aqui Catitu aí pode soltar eles aí Não quero nada Não quero nada moça Isso dá trabalho demais Olha os filhotinhos aí Tchau 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 Tchau